Tá, a gente perdeu só um Bacamacho Crião dos Infernos, que realmente me atacou de surpresa, né? Mas de boa, vamos pegar aqui como fábrica. Mata dragões, aqui havia dragões. Derrotou o Henrique, bolos com utilidades grandes, mais 8, resistência a fogo, mais 25%. Tá, pega aqui o que você perdeu, mais um desse, talvez? Não. Pegamos um Bacamacho, que foi o que tinha morrido, e o Crião dos Infernos foi o que morreu também, que é só um pão. Tá, aqui a gente buffou os monstrinhos, né? Vamos buffar a infantaria agora, de projétil, eu acho. Pode ser. Você pode colocar a guarda do templo. Esse ser protege o templo de Rashud com uma determinação inabalável. Reza saber se é pela sensação de dever cumprido ou pelo medo da execução sumária em caso de falha. E, defensor vigoroso. Ninguém passará, não enquanto esse ser ainda respirar. Madura mais 10, defesa de corpo a corpo, mais 3. Beleza, aqui no posto de óleo, pode tirar esse daqui. Coloca o level 3. O Gear Mestre das Armas. O Gear Mestre das Armas, você pode vir pra cá. O Gear Mestre das Armas. Acho que o Threat não vai fazer nada com você. O Threat tá cheio de mapa, pra quem tinha duas cidades, né? Mas, beleza. Pode aumentar a quantidade de desbuça em Taos, pra liberar a falta das melhorias deles. O Gear Mestre das Armas. É impossível, cara. Eu nunca fui perguntado tanto isso em toda a minha vida. Eu já fiz muito cadastro por aí. Meu Deus do céu, a bug na caramba. Pô, seria foda ser uns T-800, tá? T-800 é pica, mas o T-1000 também é foda. Opa, quem tá me chamando aqui? Não vai ter paz não, Threat. Eu tô na hora de tá fazendo aqui a minha... Minha bagaceira. Hum, hum, hum Ok, acho que eu devo estar na trigésima etapa de configuração aqui da conta, mas deve estar acabando Putz, grilo, eu tenho que customizar o perfil inteiro, calma aí, já faço isso Hum, astragote, vamos vir agora pra cá Aqui pode colocar a guarnição Hum, pode melhorar o negócio do morteiro aqui nessa fronteira, que me ajuda Guarnição aqui, caso um ink, ou ink não, um green pool pro outro lado Malcom Seguimos em busca de um caminho subterrâneo, né, na verdade atrás dos elfos aqui E talvez ali eles consigam pegar José Tá, próximo botão do José Teleporte, que é assim que a gente não dá Aqui o exército do Zoom, a gente vai mandar ele vir pra cá Coladinho aqui no Threat, do jeito que ele gosta O Gear, você vai pular pra esse lado aqui em marcha Que o Threat deve estar aqui nessa mina do ferro negro Verkon Vem, ai, se eu mandar o seu Tec vai dar ruim, que o Threat vai querer te atacar Vem até aqui Segurança industrial, aumentar mais 10% o movimento que a gente ganhou na região. Devo estar pesquisando isso daí, deve estar na fila. Ainda não decorei cada tecnologia. Não entendi nenhuma facção, na verdade. Gotog pode continuar subindo aí, né? Até um lugar que tenha linha férrea. Fora o Jakadai. O cara que é azul tem um pouquinho de resistência ali de elfos, mas vamos lá tirar deles. Toracirada, não morre ninguém? Não. Já pega como torre level 5. Dá para construir guarnição. Pode deixar o recrutamento, eu acho. Gromadraszul. Aqui pode colocar... Perdição escuridão, evasão. Você coloca de novo aqui no defensor vigoroso, para aumentar ainda mais seus estados defensivos. Onde que é esse decreto que eu esqueci de colocar 80 turnos já? Pode colocar esse daqui. Tem outro decreto? Servos de chia. Tá, foi todos. Vamos aumentar a capacidade de novo aqui desses caras. Mais... Mais... Acho que é isso. Fecunditas... Fecunditas... Não sei, amiguinho, eu sou amigo de Kugaf. Para variar, os fecunditas destruíram o império, né? Não só ele, né? O Arca já entrou com tudo também, né? Que esleve ali... Então a situação está bem favorável para o Kala nessa campanha. Peguei de Kugaf. O Prógnoria não sei, senhor. Quase! Sim. Estou muito feliz antes de trocar a sombra. Ela contrária ainda. E devemos ser alias. Eu lhe dou. Se sobra-lhe! Não! Se você puder... Fala-me Lord Craventail São fecunditas Esse guerreiro do cara tá uma decepção Os caras não tem nada pra recrutar Aí é triste Só passemos E aí Os hangra Isso aqui é Quik 3 mil por não agressão Isso aqui ele é aliado do Threat Olha Você deve ser a ruína que tá do lado da cidade do Inky Tenho certeza Não vou aceitar não Eu tô aqui no estado terminando de configurar o LivePix Eu tô aqui no estado terminando de configurar o LivePix E aí E aí E aí Opa, o que aconteceu aqui? Perdão. O negócio tem integração com o Wall Street Enemies, aí sim. Facilita muito o meu trabalho. Ok. Astragoth. O Hungrim não quis sair daqui. É muitas baixas, não vai rolar. Vou lutar. Tá faltando matador no seu exército aí, Hungrim. Mas tem muito herói. Fazer a batalha só primeiro aqui. Onde tem rompimento, tem uma muralha. Aqui. Então aqui iremos. Pra cá. Acho que é isso mesmo, tá certo. Não foi recrutar uma ideia melhor com Astragoth, porque realmente não tem quantidade pra recrutar. Senão eu teria pegado umas unidades melhores de fantaria pra ele. E artilharia também, né? Por hora eu vou ficar devendo. Catapimba. Pegou um lugar bem merda aí, mas beleza. Tá, já estou vendo que tem uma torre aqui. Vai lá destruir. Desce aí, você tem coragem. Vou testar o negócio. O cara tá lá atrás. O cara tá lá atrás. NAKU! 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 TEMPO! ZARUKEDU! PROTECE A MENA! TEMPO! NAKU! 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 Caralho! Cis viu isso? Tivem até uma bica numa não pra cima velho Procentei de 3 Cara! Não tive essa animação ainda. Acho que é só contra não Doideiro! Não! 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 Sai moando geral aí, né? Ah, o que que você joga? Você é um dos demais! Sai! Agora eu vou ir pra cá que eu preciso organizar aqui uma Uma linha de defesa. O cara tá lá no fundo do mapa. Onde você atirou? Você não tentou acertar esse girocopter que tá aqui, né? Caralho! Desculpa, eu dei reclamada, velho. Tiro. Nem eu tava vendo os matadores. Desculpa, o cara tá fugindo ali, Raja Kukka. O cara tá fugindo ali, Raja Kukka. Se o projeto chegar hoje ainda, a gente derruba ali o... Ixi, matador, ele tá machucando. Derruba o girocopter dele de arma de enxofre, você vai derrubar o meu negócio? Risas, Tragoz! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Sai dai... Ora, ora, ora... Ora, ora... Veja só, o que encontrei? Barbalongas! Estrela Azula! Vai pegar aquele balesteiro ali pra mim, vai Vai pegar aquele ferronete ali, ferronete atirando é preocupação Estou tomando tiro de algumas rancores Vai ser suficiente ou não pra destruir ele, não sei, mas mandei É, não foi O negócio tá machucando aqui A gente tem um ator lá atrás escondido Estou chegando, são cores Tard letra deles já era Ai, 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 ai Que isso, calma Não apareceu nenhum portão de boa de jogar magia aqui, está tudo separado Eu quase não usei Colocamos os derretados Não use uma cegueira não aqui Colocamos os derretados Estão vestindo a colina abaixo? Não tem pinbal já não Você pode buffar as armas com fogo aí também, aproveita E o cara ainda está tentando destruir meu mortelho, vamos atirar nele Agora você caiu, amiguinho Agora você caiu, amiguinho Não tem mais corrido de vida Vou arriscar o Astragoshi no X1 com o Ungri É uma boa ideia? Nem um pouco, mas... Só para o título de roleplay Já que só tem o Ungri, praticamente ele é inabalável Eu vou ter que matar ele de qualquer jeito para acabar a batalha Só não seria uma ideia melhor ainda Se ele tivesse atributo para matar... Quer dizer, se o Astragoshi fosse reconhecido como um monstro grande Mas, felizmente, ele não é A gente está perdido aí, meu filho? Ungri! Eu te desafio! E pera aí, tem um celular na cabeça para não atrapalhar Só o segundo dia seu desafio Agora sim eu te desafio, Ungri! Vou buffar o máximo aqui, porque essa batalha não é brincadeira não Não está bem, não. Não, não. Não está bem o suficiente Grandes chances de apanhar feio Até agora não dei nada de dano nele Literalmente zero de dano foi causado nele, até agora Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E E aí Conto de comboio, pode pegar mamute Estragote, vamo... A ideia seria ir pra Karakkadrin, né? Tem exército aqui embaixo, mas se a gente tirar Karakkadrin dele já era Quem que tá precisando de mão de obra aqui? Você não precisa de nada, não sei o que está recebendo Malcom, a gente pode continuar vindo pra cá A gente vai ter que começar a brigar aqui com O Skarsnik, né? A gente vai ficar bem pertinho de Karakkadrin Inclusive tá com o Skarsnik, pelo que a gente viu O Skarsnik Tá aqui Vem pra cá, você também que já tem 2x na parte de baixo Aqui a gente tem que matar o Threat Aqui a gente tem que matar o Threat Reposição E aqui quem tá, o Quick mesmo? Sem ninguém aqui Tá bom Feitiços característicos Os Profetas Feiticeiros praticam esses Feitiços característicos Exaustivamente Afim de se prepararem para o mais difícil Que é muito fácil de errar E tem grande risco de petrificação Com cimento de magia, menos um Para Parasite Espiritual e Fúria Flamejante E chance de derrubar as de magia Menos 15% Comboio concluído, boa Já mando outro Vamos mandar aqui você Vai entregar umas armas pra mim ali embaixo Gortog continua a ir até aqui Vrond O Oito Pigs ainda tá fora de alcance Só chega mais perto Legal que eu tô invadindo essa região aqui Mas qualquer invasão que vier Vai me ferrar muito nessa região Mas enquanto eu estou indo embora Deixa eu ir até lá Zernagrund Já não fiz um marker aqui? É o maior que é bom, mas gasto 10.000 e 7.500 matéria-prima Complicado, mas vale a pena o investimento Deixa eu guardar pra isso Como eu não preciso de armamento, eu vou gastar armamento aqui pra aumentar a capacidade de guarda infernal Ignatadorazang, izanlokuz anuk Opa, peguei alguém que estava tentando fugir Fala aí, Belegar, solta o verbo O mapa virou muito estranho Realmente está até bugado aqui O mapa estava de ponto cabeça O mapa virou muito estranho Vamos lá Terceira O mapa virou muito estranho E também está por lá Ele voltou e o Hungrim é sinal de problema. Vamos lá. Estamos fazendo um zap aqui. E aí Rodrigo, boa noite, tudo bem? Onde tem furo na muralha? Aqui. Vamos por aqui. Não irei tentar atirar x1 com o Hungrim, aprendi a lição. Ferro aneite na muralha? Eu gosto. Eu faço mesmo. É super efetivo. Eu acho que uma alubação. Eu prefiro o Hungrim e um rap. Apoio a lavo. Eu prefiro ir atrás de luta. O Hungrim e os palmas. É boa para a sua finalidade! A torre é daqui, deixa eu quebrar essa baicada, a gente vai lá e pega esse ponto que está controlando essa torre. Pode vir pegar esse rolês aqui que eles vão tentar atirar na gente. Quase isso, agora aparece a caveirinha. Vai destruir aqui, pode avançar para cá agora, pega esse ponto para mim aqui, pode sair daí, touro. Ei, bichinho ignorante. Tem um grupo de matadores aqui, vamos preparar que a gente tem que pegar coelhos. Vamos continuar descendo assim. Um pouco de matadores aqui nas costas. Um pouco de matadores aqui nas costas. Nós vamos depilando uma bênção de algumas plantas. Onde está que estão eles lançando a cor que estão tirando de mim? Puxa-se arretada. Por foco! Ei! Trapja! Daru Kydu! Dehu Salazlu! Pelo menos de um dia. Seja meu, galera! Pela menos de um dia! Seja meu Deus! 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 Sem problema, não é melhor não 60 guerreia-anãs vivos com esse aqui de vida? 60 guerreiras-anãs vivos com esse aqui de vida Difícil de acreditar, mas... Não é a toque morreu tanto de uma vez só. E toma de matadores. Pode mudar o alvo aí, morteiro. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem problema, não tem problema. Vamos atacar aqui o Skarsnik Rumo a capital dos anães Agora que eu reparei, ele quer aparecer um negócio ali Agora que eu reparei, pode colocar reposto Já tá rolando aqui o negócio do fim estar próximo, mas eu não lembro de ter falado qual que era É, acho que vai ter que esperar mesmo Aí tá bom, daqui 4 turnos não tem uma invasão aí, seja lá do que for Lembrando que eu tinha ativado anões, skavens e mais algum que eu esqueci Deixa eu colocar esse daqui E aí 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 Vamo pegar a cara com oito picos. Quero ver se aqui tem um marco bom. Não tem marco aqui. Que absurdo. Esse recurso é bem meme, eu não gosto dele não. Acabou o armamento, não dá pra fazer nada. Pode colocar aqui, você... Ataque corpo a corpo. O Gear. Bem vindo pra cá, que acho que o Quick está aqui. Tá, eu vou juntar que eu tenho que melhorar o negócio lá em Zarnagrum de 10.000 e 7.500 aqui. Então eu não posso gastar nada nesse turn mais. Praticamente. Só armamento, se tiver alguma coisa. Mas eu acho que não vai aumentar a capacidade de nada. Redução do tempo de recarga? Ixi, isso aqui vai ser bom pra caramba, viu? Mas no momento eu não vou ter dinheiro pra pagar essa melhoria. Que isso. Ataques mágicos se a vida estiver superior a 25%. Interessante. Ver se não posso tornar eu gasto isso aí. Deixar pelo menos tudo com duas melhorias. Antes de colocar o terceiro, que aí vai ser mais caro. Ok. E aí Nele, boa noite, tudo bem? E aí Nele, boa noite, tudo bem? Opa! Quem vem lá? Urzeg com Orcs das Terras Escuras. Interessante. Tem ferronetes aqui, né? Retorno subterrâneo. Mas se eu ganhar de você, você vai fugir, né? Acho que eu prefiro matar você inteiro. É melhor isso. Opa! Melhor. O que é isso? Isso não tem âncora! O mapa ta gigantesco Então eu não sei se no momento ta maior Eu tava pensando em dar uma testada, mas não sei se ta baixada aqui, deixa eu ver se ta Eu realmente não sei se ta Eu ainda não testei nem aquela heroina que saiu ainda, a muerta Mas ó, eu ri bastante do que saiu lá o ultimo daquele Dota WTF Cara, o Roshan ta insano Ele usa o teleporte pra mudar de um ponto pro outro E quando ele teleporta e alguém vai atrás dele Ele anda dando stun E ai a pessoa fica tomando stun infinito até morrer Ta muito bugado, acho que eles vão arrumar isso depois Mas ta engraçado Engenheiro infernal Isso aqui ajuda em Todo processo sempre será passivo de melhorias Esse ser garante que as máquinas de guerra dos anões do caos Estejam sempre calibradas a perfeição Já que não bloqueia os outros, melhor ainda RASHU DZIBARTU Deixa eu ir lá em ZARNAGRUND antes de eu gastar essa bagaça ZARNAGRUND Marco level 5 O Grande Templo de Rachute No topo da torre de Mingou ZarNAGRUND Se situa o Grande Templo de Rachute Para a qual se direciona toda a engenhosidade, crueldade e devoção dos anões do caos Tem um lugar mais sagrado para eles Influência do Conclave obtida mais 25% por turno Renda gerada mais 500 Capacidade da reserva de poder de 20% de magia mais 5% para todos os exércitos Relação diplomática mais 10% para os anões do caos Ganho de experiência de personagem mais 5% para todos os personagens Taxa de pesquisa mais 10% e corrupção de Rachute mais 5% Beleza Haja bônus Agora sim eu posso gastar Antes que eu gasto esse armamento aí Aumenta aqui a Guarda Infernal O armamento é muito baixo ainda Era para estar melhor Era para estar melhor Não faz isso aqui não Faz pelo armamento Aqui já está produzindo Aqui já está produzindo Aqui também Aqui dá para melhorar Aqui está Caramba eu assisti até agora o filme no D&D Está na lista Para ir atrás e assistire A vontade eu tenho Só não fui atrás ainda Já vou ir assistindo sem esperar muita coisa Porque a decepção Fica menor Vamos lá para o Monte Gumbad É que eu vou ter que lutar porque muitas baixas não dá Se está pegando gente que não conhece e está gostando, deu certo, eu diria Dungeons and Dragons é muito nichado a bagaça Cadê as brechas? Aqui Cadê? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é aquele dragão. O dragão das terras escuras. O que é isso? Opa, tem um ator de level 4 aqui. O orcas grandão das terras escuras descendo aqui. O dragãozinho pequeno. O dragão das antig humanas passaram. O dragão das terras escuras de Algarve. Rocha do subs meg etapa. Acho que a pessoa destruiu tudo né, boa Agora vamos em cima desses grandão aqui Eita pomba, o que aconteceu aqui? Nossa! Eles tem os goblins fanáticos? Ou foi esse cara aqui? Ah, foi esse cara aqui de cima Caraca, deletou meu lobo mano Não estava esperando por essa E esses caras aqui? Vem aqui, velho Bulwarks Vem pra cá, vem pra eu jogar magia? Vem pra cá, vem pra eu jogar magia? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Estão vindo Estão vindo Agora sim Kabum Vem pra cá 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 Tem mais um ator aqui atrás Então vocês aqui... Achamos o resto. Eita pô, eu me deu um renegado aqui, calma. Esse eu não estava esperando. Vocês são antigrandes, né? Pega lá o renegado. Confio demais. Não aumenta o seu rosto. Não vai perder o seu rosto. Não vai perder o seu rosto. Cheatou! Hoje não! Atenção de Jardim! O que a gente vê? Atenção de Jardim! Atenção de Jardim! Já te acolhe! Já me apanharam! Sado-gentes! Atenção de Jardim! Jardim! Atenção de Jardim! Atenção de Jardim! Ha ha! Algo para trazer! Os melhores crianças! Mustangs! É isso aí, garotos! Os melhores crianças! Drogue, garotos! Fique com os mais seguros do que a gente está recebendo! Lá não é o Borna Armada 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 Moreira! Fique com os dois! Não! Pense no bicho que tem vida! E esse porra negada... Pense no bicho que tem vida! Chegou um bando de golpes da noite aqui do nada Tem um Cospichumbo aqui, na verdade não é Cospichumbo É o Cospichumbo, só que é a versão Orc do mod Vocês tem visão de se durar negado ai, vocês estão me enganando ai Uma saravada de tiro e cai, é só sair da frente A qualquer momento A qualquer momento Esse Skadine sai da frente Sim Essas batanas do ele Vamos pegar um monte em level 5 Praticamente toda torre que a gente pega agora vai ser level 5 Porque a influência tá sobrando Aqui tem ouro Vamos colocar aqui o morteiro E é o que eu tenho Só como construir Bercon Coloca Bom, você enfrentaria Você pode colocar Envio de vanguarda para máquinas de guerra O que é reforjar? Restaura a vida das unidades com atributo forjado no inferno Desta forma até os nascidos do fogo e do calor Nas profundezas da forja podem ser curados E aqui vamos colocar núcleos magmáticos Conforme os projetos forjados do inferno atingem o alvo Os núcleos fundidos deles vazam Derretendo a defesa e derrubando a vítima Beleza Reservo do Zoom não mexendo Vem pra cá, aterra alta Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e o Mork Derrotou o Urzeg e o Profeta Verdão Gestência física mais 10% Pode colocar Essa aqui pra produzir mais armamentos Coloca essa aqui pra ganhar mais dinheiro E acho que é isso Sem armamento não vai dar pra melhorar nenhuma quantidade de unidade E 400 de dinheiro também não dá pra fazer nada Fora o Jakadai, você não mexe ainda? Pelo visto o Quick tá todo saindo aqui pra baixo Acho que vou terminar de bater no Skars aqui no Belegar primeiro Já que eles já estão em guerra comigo O Quick ainda não é uma ameaça imediata Mesmo porque tá chegando uma invasão ali Então eu não quero estar com muita guerra simultânea Quando ela chegar, né Embora é praticamente inevitável Na altura do jogo a gente tá Ih, aí eu me ferrei, hein Aí eu posso ter me ferrado Com esse daqui E carrega pra mim esse negócio da Valaya Já que você precisa repor em território estrangeiro Cadê o item da Valaya? Nossa, tô com muito item aqui, socorro É tanto item que você ganha Nesses assentos que dá até preguiça de arrumar Aqui, o Gento de Cura de Valaya Aí pode equipar pra você também esse Amor do Trapaceiro Pode equipar a arma Machado do Carrasco E Talismã Pode ser o Talismã de Obsidiana O Vrunch também tá em falta Deixa eu até salvar isso aqui Porque às vezes o jogo crash quando eu tô juntando item Eu tenho até medo Vou juntar um monte desses itens aqui que tá acumulado Pra dar uma limpada Agora vamos fazer a limpeza aqui de itens Meu irmão usando o ChatGPT pra atividade Quem me fez da risada é que ele com PC de 12 anos não sabe onde fica a vírgula Aí é foda, hein Fala pra ele perguntar pro ChatGPT onde fica a vírgula Ele deve saber Ah, foda-se bagaça aí E tem um botão pra fazer isso automático Difundir todos os itens 6 Vamos lá, ó Pronto Eu acho chatíssimo fazer isso aqui Mas tem que fazer, né Só não é mais chato que equipar 80 senhores no final da campanha Ou heróis Oxe, ele pode fazer 10 perguntas por dia? Como assim, mano? Esse é o limite do ChatGPT? Eu nem sabia que tinha limite Oxe, oxe, oxe Não adianta fundir item azul Que ele não vai me dar item roxo Só vamos pegar essas bagaças aqui Nemo Só os verdinha item encantado, tem mais algum? Tem. Arma verde... Quem tá equipando item cinza, adeus. Tá, do cinza não tem mais nada que dá pra fazer. Agora vamos para o verde, que tem alguns aí que com certeza dá pra afundir. Bastão proibido... Espada de anti-heróis, lâmina do ogro... É isso... É isso... Tá, aqui eu posso equipar pra você, amiguinha. Aqui tem uns 7, eu tenho uns 7 aparentemente. Armadura de base reac cruel. Botou que dava pra equipar o conjunto juntos. Manopla de base reac, cadê as manoplas? O jogo falou que eu tenho, eu tenho. Aqui. Aí eu vou ganhar mais 10% de volume de unidade e 5% de vida. Bom, aí arma, pode equipar pra você... Lâmina anti-vida que vai deixar você se curar. Talismã... A joia negra de Gnar... Né. Talismã da preservação. Item arcano pra finalizar. Cálice de sangue e trevas. Para auxiliares, porque por algum motivo eles não deixaram os anões do caos ganhar seguidor automaticamente. Só dando mais trabalho pra você equipar as coisas. Tá, isso é um senhor, né? Não vou ter saco de equipar todo mundo e nem de ler tudo isso aqui que tá agora. Só passo. Eu peguei tanto item que eu ia ficar 5 horas lendo as coisas e não ia acabar, velho. Eu peguei tanto. 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 Húngrim, é, não foi dessa vez, hein? Tá acabando a vida do Húngrim Aliança Militar com Archeon, por que não? Ah, eu falei que ia ver se tinha o Dota instalado aqui, esqueci Quero ver qual é que é desse mapa novo É, não tá instalado meu Dota Mas dá pra instalar rapidinho aqui, deixa eu Pegar ele aqui Subornos Líderes Pé como fábrica Benefício mútuo Onde que tinha ferro aqui embaixo que eu tinha colocado? Acho que ele encara que é azul, né? Mua 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 Pode botar Lv. 3 logo Surpreendentemente o Belegar nunca foi atacado Isso eu achei bem estranho Esperar a galera repou aqui, né? Exército do Malcom Ainda está longe de possíveis destinos Você consegue teleportar, eu acho, não? Ixi, pelo visto, não O portão do Bokkara está level 1, aí não dá realmente Daqui eu só sei dessas sentinelas Ah, o Vale do Chifre também dá, hein? Aí teleporta daqui lá para o front Aqui nós vamos para o Monte Chifresquig Vamos a Karsakarak Ah, quem mais falta? Bercron Aí para cima já era, Bercron Acho que você pode focar agora em descer aqui Porque eu não vou atacar o Vlad agora Mas ele será atacado, com certeza Com esses 1.300 de armamento que a gente tem Eu vou dar uma aumentada no limite Dos jurados infernais Dos jurados infernais E dos guerreiros E é isso Nossa, o Dota é 46 GB de espaço, né? Está bem brava, né? Está bem brava, né? E aí Vamos lá. 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 Como é que esse lugar tem três unidades na guarnição? Pode pegar entreposto. Caracadrin foi de convos e bebes. Vamos lá. 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 Vamos lá para... o Vale dos Chifres. Que é onde dá para teleportar. Forja Cadai. Inclusive o Henrique tá vivo ainda, né? Tá fazendo isso agora aqui O Tanner pegou aqui atrás... O Henrique tá vivo ainda? Se eu conseguir abrir tipo uma cia eu descubro E tem tanta coisa revelada... É, não tá não... Tem tanta coisa revelada que tá travando mais que deveria Mas não tem como, é muita coisa no mapa processada É, aqui eu preciso de 240 Toma um excedente aí, com 500 Já resolve Então o Belegar meteu o PL da região dele Mas não vamos atacar ainda Nossa, tem que dar toda essa volta aqui Eu acho que é isso Deixa eu aumentar a quantidade aqui de Jurados Infernais E Centaurinos Pra liberar a última melhoria Falta liberar a última melhoria só Acho que da Máquina de Guerra agora, né? Não, acho que foi todos... É, todos estão melhorados já no máximo Pode aumentar o Makamartic também Beleza Ponto de habilidade de quem? Desapega OLX Acabou seu comboio, ué? Acabou os dois comboios, né? Legal saber disso agora Já que a notificação tá atrasada sempre É, vai lá pra Karondkarr Os dois pegar mão de obra Resolvido Decreto Decreto Pode aumentar a produção de armamento Só ver qual é que é a invasão Aí eu vou trocar de game Deixa eu ver a torre nova do Bloom Que até agora não vi aquela torre nova Que tinha comentado aí E se o Dotto terminar de baixar Até eu dar uma brincada lá Aí eu jogo Tes a na torreia far morligi, Aldramus Stast e comes um kaka tem Max Pax na agressão não, obrigado Pax na agressão não, obrigado Puxa 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 Puxa